Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando o seu dedo no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda bastante pra gente divulgar essa nossa família, esse nosso canal que tá crescendo cada vez mais. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, é uma honra, um prazer ter vocês aqui também. Vou deixar passando o meu Instagram aqui embaixo pra casa, se você não me segue, me siga lá, tá bom? Se inscreva também se você não é inscrito, ative o sininho de notificação pra todas as vezes que eu postar vídeo vocês conseguirem receber, tá bom? Então, bora lá pra mais um vídeo. Bom, meus amores, hoje eu e o Ângelo vamos lá no KFC. Estamos muito curiosos pra poder, gente, conhecer o novo cachorro-quente do KFC. Gente, ele é barato, é R$7,90. E aí, eu ouvi um monte de gente dizer que é muito gostoso. E a gente decidiu ir lá, experimentar, pra ver realmente se é bom, porque é barato, gente. R$7,90 é um preço ok. E agora falta a gente ver se é realmente gostoso quanto estão falando. Então, eu e o Ângelo vamos ir lá e eu vou levar vocês comigo também, pra caso vocês não comeram ainda, tiverem curiosidade, pra vocês verem também como que é, tá bom? Quando a gente chegar, a gente vai fazer um pudim, aquele pudim de geladeira, que é bem facinho. Não fiz ainda, não sei se dá certo, se o gosto é o mesmo. Então, a gente vai fazer aqui também nesse mesmo vídeo. Então, acompanhem o vídeo até o final. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, bora lá. Gente, viemos aqui no KFC experimentar o novo cachorro quente. E aí, eu vou mostrar pra vocês, tá? Tá aqui. Dá oi, amor. Lá. É bom? Não. Parece cachorro quente. A boca tá suja. Mas cachorro quente não é de frango. Ó, gente, o meu tá aqui. Vem um frango. Ketchup, mostarda. Vem uma maionese aqui. E o frango. O pão, ele não é muito grande, mas também ele não é tão pequeno. Agora vamos experimentar pra ver se é bom. Eu não ia comer agora, pedi o meu pra viagem, né? Mas, esqueceram de colocar pra viagem, então... Como não é tão grande, gente, eu vou comer já. Vamos ver se é bom. É, amor, pesadinho. Gostoso. Aquele gosto de churrasco, né? Nossa, que bom. Gente, é muito bom. Essa maionese aqui, ó... Ela tem um gostinho de churrasco. Nossa, gostoso. Gostou. Deveria ter pego com tudo lá, né? Com... Ah, gente, na hora que a gente veio comprar, a menina perguntou se a gente queria o completo. O completo é R$13,90. O completo, gente, ele tem mais coisas. Esse, só o lanche, é R$7,90. Então eu achei muito barato, super em conta. Compensa você comprar. E ele é muito gostoso, gente. Muito gostoso, crocante. Olha, de verdade, me surpreendeu. Da próxima vez a gente compra o completo pra ver o que vem. Com certeza vem mais coisas e deve ser bem mais gostoso. Mas esse daqui, ó... Já tá de parabéns. Muito bom. Gente, se eu não tivesse tão cheia, eu compraria outro pra levar. Pra comer em casa mais tarde. Mas, como a gente já tá comendo esse, né? Mas, olha, é muito bom. Se você for no KFC, pede esse daqui, que é o cachorro-quente de R$7,90, o hot dog. E esse aqui é o comum, como eu falei pra vocês. Vem ketchup, mostarda e vem uma maionese, gente, maravilhosa. Vem batata falha, vem o frango. E olha, é muito bom. Da próxima vez a gente pede o completo pra ver o que vem. Muito gostoso. Bom, amores, acabamos de chegar em casa. Olha, aquele lanche enche, hein? Meu Deus. Gente, não sei se é porque eu já tava um pouco cheia. Eu nem ia comer lá, como vocês viram aí. Eu ia comer aqui em casa. Só que, como eles não colocaram pra viagem, eu falei, ah, já vou comer, vou experimentar. Porque eu tava doida pra experimentar. E olha, super compensa o preço, R$7,90. E é muito gostoso, gente. É uma delícia. Se você não for ainda no KFC pra comer, vai que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos fazer agora um pudim, gente. Um pudim de geladeira. Esse pudim, ele não vai no forno. É um pudim muito fácil e rápido. Então, a gente vai gravar a receitinha. Vou mostrar tudo pra vocês como que faz. E é isso aí, gente. Bora lá, então, pra gente conferir. Bora. Bom, meus amores, vou preparar ali as coisinhas pra gente fazer o pudim que vai na geladeira. E aí, vou amarrar aqui meu cabelo. Lavar minha mão, né? E aí, vou mostrar tudo pra vocês o que eu vou usar, como que vamos fazer. Então, bora lá. Vamos lá, então. Pra essa nossa receitinha de pudim gelado, vamos usar 9 colheres de açúcar, 2 caixinhas de creme de leite, 1 caixinha de leite condensado, 1 gelatina sem sabor e 120 ml de leite morno, tá? Então, a gente vai amornar depois, mas esses são os nossos ingredientes. Peguei aqui uma forma e o nosso liquidificador tá ali que depois a gente vai fazer a misturinha. Então, bora lá. Vamos começar primeiro misturando, derretendo açúcar na cor. Bom, gente, vou colocar aqui o açúcar. Vou colocar direto aqui na forma, já pra derreter e ficar aqui. E não precisar ficar sujando muita vasilha, tá? Então, a gente vai mexendo até derreter esse açúcar. Bom, gente, o Ângelo vai me ajudar aqui a fazer a misturinha, fazer o nosso creme, a nossa base. A ordem não altera o produto. O quê? A ordem não altera o produto. Vamos jogar tudo isso numa vez só? Vai, mas calma. Vai. Uma caixinha de leite condensado. Cadê o? Vai espremer na caixinha. Não, espremer não. Vem comigo, que vai ficar bom pra caramba isso aqui, hein? Quero só ver. Tá bom. Nossa, amor. Aí, joga o desco. Não, é isso mesmo, vai. Creme de leite, calma. Já foi uma caixinha de leite condensada, agora o creme de leite. Outra caixinha de creme de leite. Lembrando que isso daqui é muito fácil de fazer. Vocês podem fazer em casa, gatinhas e gatonas. Bom, agora... É o leite. Não. Agora você vai bater. Põe a colher aqui dentro pra não sujar. Agora você vai... Põe a tampa. Você vai bater. Tá difícil aí, amor? Duas horas depois... Não encaixou, não. Isso. Vai bater até misturar tudo. Bom, gente. Depois que misturou ali, a gente vai colocar agora a gelatina... De qualquer marca, tá bom? Sem sabor. Sem fazer propaganda. Joga aqui dentro. O leite, ele tá quente, tá morno, tá? Então a gente vai derreter essa gelatina sem sabor no leite morno. O Ângelo vai mexer aqui até derreter, amor. Aí assim que derreter, a gente vai colocar ali dentro e vai bater mais um pouquinho. Sem corna, né? Gente, enquanto o Ângelo tá misturando ali, a gelatina sem sabor no leite, eu tô aqui derretendo o açúcar. A gente vai esperar derreter tudo. Depois a gente vai jogar um pouquinho de água. Então, esperar derreter bastante aqui. Num fogo baixo é pra não queimar açúcar, tá? Depois de misturar bastante... Misturou, amor? Misturei. Aí você vai jogar... Ó, isso aqui é o quê? E gelatina sem sabor com leite morno. Não é isso? Isso. Aí aqui vai... Você mexeu bastante, né? Eu sei. Não caiu pelota aí não, né? Ah, sim. Aí agora você vai colocar a tampa e vai bater de novo tudo. Bom, gente, nosso caramelo ficou pronto. Ó, já derreteu todo o açúcar. E agora eu vou esperar esfriar pra gente poder colocar a nossa massa do pudim aqui em cima, tá? Bom, gente, já ficou aqui gelado o nosso açúcar, ó. Bem durinho. E agora o Ângelo vai colocar a nossa massa do pudim aqui na forma. Vai ficar de duas a três horas na geladeira, tá? Então, se você tiver pressa de comer, daqui umas três horas tá pronto. Agora, se você não tiver pressa, de um dia pro outro fica melhor ainda, porque fica mais durinho. Mas como aqui em casa tem uma pessoa que é viciada em pudim, com certeza essa pessoa não vai nem esperar, né? Não. Pois é, gente. Então, vou levar na geladeira, tá? Não vou levar no freezer, vou levar na geladeira por aproximadamente três horas. E aí na hora que ficar pronto, a gente volta pra mostrar pra vocês, tá? Gente, três horas depois passaram. Parece que tá bem firme. E agora a gente vai desenformar pra ver como que ficou, pra ver se deu certo. Pega ali, amor, aquele pratinho ali, rosa. Vai ter que desenformar? É. Vai, põe. Não dá, Ian. Põe. Segura aqui. O que que o homem acha de tanto... Não, eu faço, só que se cair... Põe. Peraí. Vai ter que sentar aqui. Gente, olha o nosso pudim. Deixa eu dar uma diquinha pra vocês, tá? Esse pudim de geladeira, gente, a cobertura é mais difícil fixar. Porque quando você faz a cobertura, ela endurece. E quando a gente faz o pudim normal no fogo, o fogo, a água quente que a gente põe em banho-maria, acaba derretendo esse açúcar. E aí é por isso que na hora de desenformar, a açúcar sai junto. Como esse, ele vai na geladeira e o recheio, essa parte caramelizada, fica dura. Então fica mais difícil na hora da gente desenformar. Então eu coloquei a forma no fogo, derreti mais um pouquinho esse açúcar pra poder jogar por cima. Gente, a consistência dele ficou meio mole, porque ficou só três horas na geladeira. Como aqui em casa o Ângelo é desesperado pra comer, por isso que eu tirei nesse intervalo de três horas. Mas eu indico a vocês a deixarem um pouquinho mais, tá? Vamos ver se ele vai gostar, gente. Porque ele é viciado em pudim, né? Não sei se é o mesmo gosto. Foi difícil, mas vai valer a pena se eu conseguir. Gostoso? Tá bom mesmo? Tá gostoso. É o mesmo gosto de pudim ou é diferente? É um pouco diferente. Mas muda muita coisa? Não. É assim, gente, porque ficou três horas. Então três horas é um tempo assim médio. Então é bom deixar mais tempo. Bom, gente, ficou bem gostoso. Três horas é pouco, tá? Eu só tirei logo, porque o Ângelo, ele ama pudim. Então ele tava ansioso pra ver se ia dar certo. E deu muito certo, gente. Bom, meus amores. Então esse foi o resultado final do nosso pudim. Ficou muito gostoso, gente. Ficou bem consistente. Por mais que tenha ficado só três horas na geladeira. Mas o bom é você deixar bastante tempo. Umas cinco, seis horas ou de um dia pro outro. Tenho certeza que fica bem mais gostoso. Mas esse foi o resultado. Eu simplesmente, gente, amei. Amei, amei. Então, se você não fez ainda essa receitinha, faz aí na casa de vocês. Tenho certeza. Bom, meus amores, hoje já é outro dia. Eu vim aqui só pra encerrar o vídeo com vocês. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da receitinha do pudim gelado. Agora que eu comi, que já é outro dia, se passou aí mais de, acho que, 14 horas na geladeira, gente. Eu posso dizer que sim. Ficou muito gostoso. Ficou uma delícia. E a diferença, gente, ele lembra um pouco o pudim. Eu vou ser bem sincera, tá? Ele lembra um pouco o pudim. Só que você nota que é um pouquinho diferente o gosto. Parece mais um mousse, assim, sabe? Mas é muito gostoso. Lembra bastante. Só que não é o mesmo gosto do pudim. Mas é uma receita super diferente. Que dá pra você fazer aí na sua casa. E ficou muito gostoso. Então, faz aí se você fizer, der certo. Que eu tenho certeza que vai dar. Então, vou deixar aqui embaixo, passando o meu Instagram. Pra caso, se você não me segue, me siga lá. Deixa seus comentários aqui também, caso se você fizer e der certo. Vou amar saber se vocês gostaram da receita, tá bom? Então é isso, meus amores. O vídeo foi esse. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.